Sou o primeiro homem na luz Fazendo o que ninguém já fez Sou aquele homem na rua Amando pela décima vez Sou apenas um ser humano Que precisa sonhar Antes de ir trabalhar O que será? Quem viverá? Ouço o que dizem as palavras Mesmo quando não dizem nada Só que a vida não teria sentido Se você não estivesse comigo E juntos não há nada a temer Pois todo aquele que dá Mas terá o que receber É inútil, nada contra a corrente Afinal, quem decide? O que será? O que será? Será? Quem viverá? O que será? Será? É uma noite que não se acaba Onde toda estrela é você Vinte e quatro horas por dia Num céu que já não cabe em mim E juntos não há nada a temer Pois todo aquele que dá Mas terá o que receber É inútil nada contra a corrente Afinal, quem decide? Meu coração O que será? Será Em viver Será O que será? Será Em viver O que será? Será Em viver Viver O que será? Será Em viver Veja Veja